E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos jogar aqui o Chrono Cross Remastered, continuar de onde a gente parou. E rapidinho, galera. Nesse vídeo a gente vai estar continuando o que a gente estava fazendo no vídeo passado, né? A gente pegou o Star Fragment no oceano e faltou, acho que, pegar um companion lá na floresta, que era o cara do cogumelo. Então vamos dar continuidade aqui onde a gente parou, na Ilha do Dragão, e lutar contra um boss que tem aqui, mano, creio eu. Vambora. Sky Dragon Island. Vambora. Se eu não me engano, eu tinha um boss aqui, mano. Deixa eu ver os elementos. Verde, amarelo, preto. Vambora. Vamos assim mesmo, não vamos pensar muito não. Vambora. Agora que a gente pegou o Star Fragment, acho que era pra subir aqui, não era? Tinha um cara falando... Aqui, ó. Ver rápido, Scooby. Alguém falava que pra lutar contra o bicho tinha que ter um Star Fragment. Então era isso. A gente pegou ele no oceano. Eita porra, o bichinho lá, mano. Tá. Desagir... Tá. Ah, ele não vai me atacar se eu não tiver. Bom, eu tenho. E agora? Eita porra, mano. Eita porra. Que isso, cara? É um alienígena, mano. Ele quer o Star Fragment dele. Nossa, deu um crítico de 189. É um alienígena, cara. Muito foda, cara. Vai tomar Free Fall. Nossa, tá aqui, páreo. Bora. Toma. Radiation. Caralho, mano. Tem pouquíssimo dano. Vamos lá. Será que isso aqui dá bastante dano? É. Razoável, eu diria. O dano. Meu Deus do céu. Vamos usar um Glad Hook. Vamos usar um Glad Hook. Vai tomar. Toma. 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 Acho que um Electro Bolt vai dar bastante dano. Vamos ver. Meteorito. Não dá dano, mano. Muito fraquinho ele. Toma. 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 O cara vai matar o velho, mano. Preciso curar o velho. Pronto. Pronto. Tive que usar o Heewall, né? Dá puta. De diferente originally. O cara vai matar o velho. Toma. 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 Continuando o dano elétrico nele Falta pouco Filho da mãe Ah, recuperou pouquinho Caramba, me tomei um susto agora Eu sei que ele fosse se topar, mano Vai tomar Feral Cats Acho que vou continuar dando dano elétrico nele, mano Melhor coisa que faço Caramba, me tomei um susto agora Caramba, só erra, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Toma Ultranova Matou alguém Eu sei que ele fosse matar alguém, cara Ah, eu tenho alguma cura? Eu tenho rio, mano Vou usar em mim mesmo Aê, derrotamos ele Caramba Quase que ele matou o grupo, cara Agora com essa ultra nova Negate Magic Olha Hum, então esse é o É o verdadeiro corpo do monstro Por que é tão pequeno? Por que é tão pequeno? Ah Ah Pegue ele com Enter Nossa, beleza Não dá pra ver Não dá pra ver Aí, peguei Criatura misteriosa Estou em choque Eu fui pego Você venceu Quem é você? Eu venho de uma estrela muito longe Mas a nave de Stark caiu do céu Star Fragment Ah O fragmento que eu peguei É um pedaço da nave dele A nave se transformou Em cinza Hum A nave se transformou No fragmento Depois da queda Então é por isso Que ele tava coletando Os fragmentos Se tivermos sorte Sua nave pode estar intacta No outro mundo Ah É verdade A gente pode viajar Pra outro mundo Sério? Upi Stark Vai com você Ó, louco Ok Ok Temos um Companion Agora Um alienígena Vambora Stark Bora ver como é que ele é Caralho, mano É um ETzinho, cara Ele é pequenininho Iron Male Ele já vem equipado Com uns itens bons Eu vou tirar os itens Do cara lá Que tava Antes eu vou colocar nele Ih, não dá pra tirar o Mithril Agora dá Quer dizer O Mithril que tava antes Não dava A armadura de Mithril Por que que ele vem Com um Iron Male Ele não devia vir Com um item melhor, não Ih, mano Ele tem o Star Fragment Vou equipar nele Acho que é isso, mano Vambora Vamos colocar uns elementinhos nele Ok Meteorito Caramba, mano Ele tem muito Beleza Vambora Ele usa White Magic Simbora Vamos testar o Stark A gente precisa ir lá na floresta Agora Pegar um Companion Que ficou pra trás E a gente precisa também Em Forte Dragônia Colocar o ovo na incubadora Pra poder pegar um dragão Como Companion Nossa, tem tanta coisa pra fazer, galera Tem muita coisa pra fazer Vambora Stark Tá bom Vim aqui Vambora Simbora Simbora lá na floresta E não Aqui é Hydra Marshes É lá em cima Que tem que ir Caralho Eu sempre esqueço Que tem que ir lá em cima Simbora Simbora Morre Morre Gato Eu não sei se isso é um gato Ou se é uma coruja É muito esquisito Esse bicho Aê Aê Boa Vai velho Vai velho Chuva de meteoro Vai velho Vai velho Terror do INSS Mata todo mundo Esse cara não morreu Esse cara não morreu ninguém O velho é Olha a arminha dele, mano É uma arminha É muito legal Vamos usar o especialzinho dele Nossa, o que que faz? Chama um guardião Caralho Um robôzão Caralho Beleza, vambora Achei maneiro O especial dele, mano O segundo nível 2 ali A gente precisava de um personagem Que desse bastante dano de luz, né? Vamos lá Eu acabei deixando Pra trás um Uma parada que era pra resolver Que nem na caverna Vambora Sai, gato Nossa, essas Coisas são muito chatas Mas vambora Caiu em cima Vamos acelerar Eu não quero lutar Com todo mundo, não Vambora Aí Vambora Passamos Tá, seguinte Tinha um bicho aqui, mano Tem um inseto aqui Ah lá Tem que perseguir o inseto Ah lá Ah lá O cara saiu do buraco Uou Eu consegui Eu consegui sair Eu 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 entrei Ok Mas eu não consegui Achar a saída Obrigado pela sua ajuda Por favor Assente isso Como um token Da minha apreciação Beleza Um cogumelo Era o cogumelo Que ele Que ele foi buscar Ai carai Combate Eu não tinha me ligado Naquele bicho No vídeo passado Passou despercebido Eita Não dá dano Os bichos Não dão dano No grupo Morreu Ah Vou dar uma Electro Bolt Nesse bicho Vai Vai tomar HK Hã 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 Cadê Glidehook Vambora Não morreu Cara Porra Pulguinha Não morre E aí Ah O pai do moleque O moleque Estão aqui Aham Cogumelo Blá Blá Achei em guardia Ok Papai Voltou Paz Back Vamos lá Entregar pro pai Da menina Lá Pro Pro Cara Que ficou Na caverna Fazendo comida Puta merda Eu fiz de tudo Pra não entrar em combate Com as Com as bolhas Rosas Entrei em combate Com a pulga Com a barata D'água Vambora Uai Tava travando ali No caminho Aê Cadê você Maluco E aí Maluco Você quer o cogumelo Eu achei Mushroom Cadê Aê Aqui Maluco Ei Deixa eu ver Esse cogumelo Uou Esse é um cogumelo Raro achado Só em guardia Hum Ou parece De qualquer forma Você diz Que temos um acordo Seu cogumelo Pelo meu tesouro Sim É melhor Que isso seja bom Beleza Hum A fragança É tão rica Hum Tá comendo tudo Mano Ele tá comendo tudo O jeito que ele derrete Na sua boca Como a textura firme Traz O sabor Eita mano Tá adorando o cogumelo Eita porra Eita engasgando Ih caralho What Delícia Ele se transformou Em um cogumelo Cara Isso foi bom Que porra é essa Velho O que Tem algo Na minha cara Ha 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 Hã Tu virou um cogumelo Irmão O monstro O monstro cogumelo O monstro cogumelo Como você pode fazer isso comigo Isso é tudo sua culpa Não é não O velho pediu desculpa Eu sei Por que você não se junta a nós A Frozen Flame Deve ser capaz De trazer você De volta ao normal Tudo bem O que eu devo fazer Exatamente Eu vou te stalkear Até as profundezas Do inferno Caralho Ele tá espirrando Mano Caralho Mais um companion Bungai Caralho Mano Ha 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 Coitado Cara Na moral Coitado Coitado Eu vou tirar O alienígena Pra colocar ele E o tesouro Forest Charm Beleza Isso deve deixar A gente imune A coisa azul É verde Coitado Virou um cogumelo Cara Beleza Beleza Não tive as habilidades dele Spore Cloud Beleza Bom Vamos ver os itens Que ele usa Caralho Ele usa o machado Acho que não tem Por que ficar trocando Muito não Vamos só Na real Tem que trocar sim Os itens de dano Estão no alienígena É o Star Fragment O Mithril Tá com ele Tem que trocar sim Silver Earring Não Cadê? Acho que eu preciso de dano Dragon Gauntlet Aí sim Caramba Coitado Coitado do cara Virou um cogumelo Coitado Vamos simbora Daqui Que destino O destino Que ele teve Eu não sei se a gente vai em Forte Dragone Agora Acho que eu não vou em Forte Dragone Agora não A droga Porra A droga Vai Vambora Nem precisamos Cair na porrada Direito Só o Lynx Matou todo mundo Quer dizer O Sergi Ai Quase entrou em combate Será que se a gente voltar Na filha dele E falar que é ele Mano O que que acontece Putz Vamos voltar Vamos vir aqui Na cidade Entrar na loja E falar pra ela Que é a filha dele Falar pra filha dele Que o pai dela Virou um cogumelo Vambora Vamos ver o diálogo Que vai ter Bem vindos Ah não fala nada Ela não fala nada Ela não fala nada Ah ela vai falar O que Eu já te vi Em algum lugar Caralho Ela não sabe Que é o pai Você não vai achar Nada aqui Cara Ela não Ela não sabe Que é ele E ele não falou Com ela Tipo Sou eu Eu sou seu pai Eu virei um cogumelo Porque Eu comi o cogumelo Merda ali Que coisa horrível Que coisa horrível Que aconteceu com ele Seguinte galera Antes da gente sair Viajando pra lá e pra cá Vamos dar uma olhada Aqui nos lugares Vamos vir aqui Do templo do dragão da água Eu quero dar uma olhada Nos lugares Antes da gente ir embora Uai Putz Tem que lembrar o caminho Né Eu acho que é pra cá Tem uns tesouros Pra cá Uns baús Hein porra Cadê Não tem baú Pra cá Eu acho que não vai ter Esses baús Não Droga Pra cima Pra cima Vambora Vambora Bom Eu tava afim de ir em Forte Dragônia Mas eu tô sem as traps E aí Tchau 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 Amém. Vambora. É isso, mano. É aqui que é marbulho, não é? É aqui, é aqui. Putz, peraí. Pera, 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 pera. A gente não veio aqui, né? Tem um navio ali também. Tem aqui o esconderijo do Eremita, que a gente não veio. Aqui o chão é quente, né? Pra gente usar um... Um negócio aqui de congelar. Não, não tem como usar, não. Talvez seja no outro mundo, faz mais sentido. Aqui no outro mundo, quando a gente chega aqui, fala que o chão é quente. Bom, vamos subir na casa, então, né? Dá uma olhada. Essa era a casa do velho. Mas tá diferente, mano. No outro mundo ela não é assim. Anel de resistência. Caramba! Que itens são esses, cara? Anel de resistência. Recupera HP automaticamente. Cadê? Ah, reduz o tempo que os status ficam em você. Cara, tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Se eu tivesse que dizer... Colocar em você. Beleza. Vambora. Ainda bem que a gente veio na casa do velho, né? Eu tô pensando em fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu não vou usar o fungai, não. Eu vou voltar a usar o Norris. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou voltar a usar o Norris. É, acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos trocar aqui. Pera, como é que troca? É. Deixa eu sair do barco primeiro. Tinha um botão pra trocar. É que a missão era o Norris, não era? No vídeo passado, acho que eu me lembro. A missão era o Norris. O que tinha que fazer? Era pra gente ir até Marbully. Se não me engano, o Norris fala que ele ia junto. O Norris fala que ele ia家, mas não era o Norris fala que ele ia junto. O Norris fala que ele ia embora. Vambora Acho que tá bom, não precisa ficar trocando não Só os elementos, né Os elementos é foda Ele ficou sem os elementos Depois que o fungai entrou no grupo, né Deixa eu colocar de volta os elementos nele Ah, ele já tem Beleza, vambora Se eu não me engano a gente consegue montar o Skelly Se a gente vier aqui na ilha Na ilha dos mortos, dos malditos Aqui Vamos dar uma olhada aqui Acho que não precisa entrar muito Ir muito longe não, deve ter um osso Pra gente buscar aqui em algum lugar Acho que é pra cá que a gente pega o osso do Skelly Não é aqui não, droga Era aqui em algum lugar, mano Eu esqueci de fazer isso no vídeo passado, cara Pegar o osso, pegar o cogumelo Putz, vai ter combate aqui? É, vai ter combate Acho que não tem aqui não Vou ter que ir embora Deve ser no outro mundo Vamos lá 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 Bom Bom Foi bem easy essa luta Dizem que fosse ser um pouquinho mais forte o bicho Ganhei uma habilidade Tá Eita porra Não, peraí Não, não quero sair andando por aí não Eu acho que se eu matar aquele segundo bichinho ali Eu pego o item que eu quero Ele abre a porta que eu preciso Vou matar ele Nem bicho Já começa assim Ah, beleza Só 30 Beleza Próximo turno vai tomar daniária Deixar de ser trouxa Toma Meteor shower Próximo turno vai tomar daniária Parece que abriu alguma coisa Uai Não era pra ter aberto ali? Tomara que abra ali em cima Pra gente poder continuar Nossa, já começa atacando Ah, beleza Tem um chefão aqui Ah, o Norris ficou meio doido Por causa do debuff que ele tomou Vou dar daniária aqui, mano Vai matar o Norris, cara Vai matar o cara Vai matar o cara Vai arrastar o cara Você tem um E aí E aí Você tem um Beleza, dano elemental diminuiu Ok O cara não perde vida, mano Cadê o revive, mano? Eu não tenho revive? Ah, tenho sim Esse aqui eu não tinha revive equipada no boneco Não tenho強iro Nãoめて O bicho não morre, cara Ele deu debuff em todo mundo, cara Que bicho nojento Vou diminuir a resistência dele Ver se ele morre mais rápido Ah, eu não tenho nenhuma magia branca de dano Vou usar a Gladhook Ver se a gente finaliza ele com a habilidade Aê, morreu Não abriu nada Ah, mais um, cara Não, eu vou só ir embora Não abriu a porta lá em cima quando a gente derrotou ele Então depois eu volto aqui Deve ser em outro momento da história que a gente precisa vir aqui e pegar o osso O osso do Skelly Vamos no navio, então No SS Invincible ali do lado Pera, tem um cruzeiro What the fuck F*** êêêêê É o cruzeiro do Nicky Do show do Nicky, mano Ok Você é um perder F*** Ah, eles querem ver o concerto do Nick Caralho Mulher proibida a falar com o passageiro Blá, blá, blá Ok É, o cara falou que a ilha Marbulha Tá cheia de gente feia Tinham serenhas bonitas, mas hoje tá feia Vamos falar com o maluco aqui em cima Parece que tem uma tirolesa, um elevadorzinho pra gente pegar Ok Ninguém é permitido aqui, beleza Nem mesmo gatos Hum, a Mickey tá aqui Hum, vocês são três estranhos Hum Eu pensei que todos estivessem aqui para ver o Nick Você não parece fãs típicos Vocês são fãs? Hum, sim Hum, eu bem que pensei que vocês eram Ok Hum, eu sou o Mickey Eu sou a... Coreógrafa? Ou a dançarina A principal dançarina dos Magical Dreamers Ninguém parece entender o coração e a alma da performance Eu quero que todos tenham arrepios da mensagem que eu tô tentando levar Não somos só aparência Espero que vocês entendam Ok Cadê o Nick? O Nick tá com o Serge, né? Quer dizer, tá com... Tá no outro mundo A gente não vai ver o Nick aqui A porta da cozinha tá fechada Será que o capitão do navio tá aqui? Olha o Fargo ali Olha, tem um cachorro Ei, você é novo? Relaxe, fica aí um pouco Esse navio pertence a mim e... Eu quero que todos aproveitem a cortesia Fica o quanto tempo precisar Ok Esse Fargo é diferente Esse Fargo não é um pirata igual o outro E ele não conhece o Links, né? O outro Fargo conhecia o Links Será que eu tenho algum item pra mostrar pra ele? Acho que não, né? Não, tem não Vamos dar uma olhada aqui embaixo Ih, mano Cassino Mesmo que tem 99% de chance Você vai perder Beleza Ok Será que a gente tenta? Ahn... Vamos lá Eu começo com 100 Vamos lá Eu dobrei Olha só Vamos continuar De novo Dobrei de novo Morte Filho da puta, velho Eu perdi Beleza Eu não vou fazer de novo, não Se foda Vai Caçar Nick da merda aí Cassino Sai fora As pessoas perdem tudo no Cassino Aqui é pra gente dormir Mas eu não vou dormir aqui, não A não ser que alguém esteja muito... Não tem ninguém com vida baixa, não Vambora Por que? Olha lá, os dois Eu sou o Lanky Lanky E eu Stout Shake it Enjoy your show São os dois, mano Os dois que a gente luta o tempo... Ei, caralho Estão se batendo Que tipo de show é esse? Eles ficam se batendo, mano Bem-vindo Por favor, aproveite Caralho Por que eles estão se batendo, mano? Que tipo de show é esse, velho? Só quem vai performar entra aqui Só quem vai atuar, no caso Não me faça trabalhar Quero ir pra casa Você sabe o que tá acontecendo em Marbully? Too painful to say Eu não sei o que tá acontecendo em Marbully Mas... Eu falei que tá muito doloroso Pra dizer Porque, sei lá Eu acho que tem alguma coisa ruim acontecendo lá Tá, ele não vai me deixar passar Sem a permissão do capitão Tá, vambora, então É... Talvez a gente tenha que pegar o Fargo Do outro mundo Pra trazer ele aqui Aí esse cara me deixa passar Mas vamos embora Vamos direto pra Marbully Marbully Não sei se a gente dá uma olhada aqui em cima Na... Templo do Dragão da Terra Acho que não Vambora Vamos só ir pra Marbully De uma vez O que é que tem aqui? Nada Ué Que que é isso? Que que é isso, mano? Tem um invisível aqui Que lugar é esse, cara? Por que 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 tem um espírito ali, mano? Que porra é aquela? Por que que todos... Ué, e mais um? Ah, o grande explorador Toma Vieram só explorar Caralho Será que só eu vejo esses espíritos aqui? E essas pessoas não enxergam eles? O que que tá acontecendo de errado aqui, mano? Que porra é essa, mano? Será que é a Marbully Do outro mundo que eu tenho que ver? Caramba, mano Que lugar bizarro O que que aconteceu aqui? Será que eu tenho que trocar os personagens do grupo? Deixa eu dar uma olhada Acho que não, né? Acho que eu não tenho que trocar os personagens do grupo, mano Acho que tá tudo certo Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui A gente esteve aqui no outro mundo Mas parece que não tem muita coisa aqui Não deve ter nada aqui nesse lugar Aqui é quente pra caramba É, um deserto, né? Ok, é areia movediça Melhor não pisar Beleza Se demorar cai, né? Obviamente É, parece que tem uma entrada aqui na ilha Pela A única entrada Opa Dá pra descer? Vambora Ah não Um buraco empurra Tá, então a descida é pela areia movediça, né? Vamos tentar Aê Caímos Bona Opa Bona 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 E eu não vou sair lutando Olha, tem um bicho aqui O que é essa coisa? Não dá pra passar Não dá pra empurrar do caminho Duvido, o bicho é grandão É, vambora então Já que não dá pra empurrar Ele não tinha descoberto Ai meu Deus do céu Beleza A gente ajudou eles na descoberta da entrada Será que dá pra pegar um baú lá embaixo? Vamos ver Eu acho que não vai dar pra pegar Mas vamos dar uma olhada Aê, conseguimos Vambora Vamos ter que lutar com esse bicho aqui Aê, conseguimos Ahn, esse bicho é de qual elemento, mano? Ok Raio, beleza Ih, eu não tenho elemento bom pra usar nele Eu vou ter que usar Ahn, eu vou ter que usar elemento dark nele Chuva de meteoro Dá bastante dano Que eu sei Toma Caralho, morreu Putz, tem a bombinha ainda, né? Vai explodir, mano Essa bomba vai explodir, cara Vou dar dano alto nela Vai que ela Hum, mano Vai levar alguém junto Ahn, não Caralho Pensei que tivesse matado ele Beleza, encontramos mitril aqui Mais mitril Ah, é um bom lugar pra farmar mitril, então Esse lugar aqui Ou a gente pega mitril em qualquer lugar Eu não tenho certeza Entra, maldito Caralho Aê Vambora Vambora Depois a gente volta nessa ilha E explora ela direito, né? Cara Eu acho que essa ilha, então Só deve aceitar Demi-Humans, não é? Eu acho que eu vou ter que tirar o velho Botar a Harley Tirar o cara E colocar, sei lá O Sprig, né? Talvez seja isso, né? Cadê um velho? Um, eu acho que eu vou ter que tirar o velho Um, eu acho que eu vou ter que tirar o velho Vambora 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 Pera Tem que colocar os elementos, né? Droga Ah, ela já tá a Harley, né? Deixa eu ver você Ele não tem, né? Ele se transforma nos outros Ele usa a dopp... Ela, né? Acho que é uma velha A Sprig é uma velha Ela usa a doppelganger Ela não usa essas paradas Tá, vamos lá, né? Por que que Marbully não tem Como entrar? Ah, olha a merda, cara Tem pra cá, pra cima também, pô Pera Por que que não... Não mudou muita coisa, não Pelo menos o lugar não mudou Essa era a casa de alguém? Ah, vou perguntar sobre o vilarejo Ah, Marbully costumava ser Um lugar dos Demi-Humanos Demi-Humanos eram originalmente Localizados no norte da região Mas depois que a colonização de Borre aconteceu Foram forçados para... Fora do continente Acabaram aqui Mas a sorte deles continuou Marbully, que era rica em recursos elementais Continua sendo alvo de caçadores de elementos Ah, pra... Com lugar algum pra poder ir A maioria dos Demi-Humanos deixaram a vila Pra trabalhar no cruzeiro Eles trabalham como trabalhadores E são tratados Mal Me sinto mal por eles Ah, de qualquer forma É por isso que tem fantasmas aqui Caralho, mano Beleza Ah, o Mar Morto O Mar Morto Ninguém ousa se aproximar do lugar Eu não sei os detalhes Mas eu ouvi que o lugar é amaldiçoado Pelos piores dragões Ahn... Todo mundo tem medo de desafiar o deus dragão Mas sendo o grande explorador que eu sou Eu planejo fazer uma expedição para lá um dia Hum, então você quer saber a entrada Do Mar Morto O rumor é que só tem um caminho A Porta da Morte A entrada tá lá em algum lugar Infelizmente Até eu não sei Onde fica Talvez alguém saiba Hum, pergunte no cruzeiro Ok Ahn... Sobre os monstros Eles estão aqui há muito tempo Eles não têm substância Não dá pra tocar Eles não podem te tocar Então não tem como se comunicar Acho que as pessoas Chamam eles de Pesadelo negro Eu acho que eles são Um sonho ruim Talvez uma música Acordaria eles Só brincando De qualquer forma Não tem nada que possa fazer Sobre isso Uma música Beleza Bom A Biba Flute Talvez usar a flauta Possa acordar eles Não dá pra tocar ela não Talvez não dê pra tocar ela Será que aqui dá pra tocar? Não dá pra tocar, mano Parece que a gente vai ter que ir lá Naquele cruzeiro lá Ver o que que tá rolando Talvez seja o único jeito Amuleto astral Não Vambora Será que aqui dentro Dá pra usar alguma coisa? Não, nada É, vambora Ah, dá pra dormir Ah Você ouve vozes do lado de fora Vamos checar Era isso, pô Tinha que dormir Merda Eu aqui pensando besteira Parece ter uma mulher ali Parece ser uma sereia Ela pulou na água Foi embora O grande explorador Tomo O que você tá fazendo nessa hora Acordado? A grande A sereia Homecoming, maybe Você disse que ela tava chorando? Uma sereia Uma sereia retorna no meio da noite Chorando? Na verdade Talvez seja uma sereia que perdeu a voz dela Ah Sereias são conhecidas por ter uma linda voz E por cantar sobre amor e felicidade Mas sereias São proibidas de cantar músicas Quando sentem rancor de humanos Se uma sereia quebra o tabu Ela vai perder a voz Caramba, mano Eu não culpo ela Embora eu não Eu não guardaria rancor De qualquer forma De qualquer forma isso tem acontecido Ah, beleza É, mano Os humanos maltrataram muitos demi-humanos Nesse mundo aqui Então eles têm muito rancor Cara, tadinha da sereia Você tá indo para Zellbez amanhã, não é? Você deve dormir Ah, e não se esqueça de Falar com o Capitão Fargo Quando chega lá Ok Beleza Então a gente devia ter vindo em Marbully primeiro A nossa exploração Mas pelo menos a gente pegou uns itens aí Explorando Exploração é isso, mano Tá lá O cruzeiro Fargo A sereia ouviu Beleza Geral dormiu Eita porra Com licença Filho do homem Você vai até o navio Me leve com você Vamos Ih O que que era aquilo? Mano A sereia vai com a gente Beleza Vamos trocar Vamos trocar os compênios Eu pensei que eu fosse precisar dos compênios Vamos colocar o velho Vamos tirar Pensei que eu fosse precisar dos personagens Os personagens ali Mas eu não vou precisar não Cadê os itens do Sprig? Cadê o Sprig, mano? Aqui Na verdade o Sprig é uma velha Eu sempre confundo Beleza Beleza Que Reality Que Berry Que Que Sim 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 Ah-ha! Ah-ha! Vambora! Não precisa equipar muita coisa, não. A não ser que ele esteja... Aguentar os elementos do velho. Beleza. Beleza, vambora. Vambora no navio. Let's go, man. É isso. Cadê o diabo da sereia? Cadê a sereia? Ela veio pra cá? Acho que ela não veio não, mano. Ah-ha, ah-ha. Beleza. Não, a sereia não veio pra cá. Ela deve estar... Ela deve estar dentro do navio, talvez. Onde será que ela está? Ah-ha-ha. Ah, não. Não, sai fora. Sai, cassino. Sai fora. Sai fora desse cassino. Ah! Faz um tempo, Irenes. Você cresceu? Fargo, você não mudou nem um pouco. Você ainda se afoga nas memórias do passado. O que você sabe? Eu perdi tudo quando eu perdi Zé o Bess. Isso não é verdade. Minha irmã deixou esperança. Um tesouro que... Que talvez um dia pode unir Demi humanos e humanos. Você significa Nick? Você quer dizer Nick? Sim. E a irmã dela, Marcy? Hum. Ah! A Marcy é a irmã do Nick, pô. Aquela criança morreu com Zé o Bess quando o Luke... Você não sabe de nada, não é? Ou se recusa... A saber. Você só se lembra do passado... O que favorece você? Luke tentou salvar minha irmã Zé o Bess. Mas ela... Só foi capaz de salvar o bebê Marcy. Luke se sentiu responsável e... Ajudou Marcy... A distância através da vida dela. E ela... Caramba! Olha pra você agora. Aonde que o seu velho... Você... Cadê a paixão que você tinha de construir... Um novo mundo com a minha irmã? Eu te contei... O meu... O velho eu está morto. E agora o que você quer? Eu não preciso da sua... Do seu sermão. Entendo. Deixe-me ir direto ao ponto. Você levou embora a música dos Demi-Humanos. Em outras palavras... Gostaríamos que você libertasse o Sage. Por quê? Você conhece a música também? Não conhece? Não finge a ignorância Fargo. Você conhece melhor. Você sabe muito bem no caso. Só quando a música é cantada por uma... Dos poderes especiais... O efeito pode trazer... Ela completa. Hum... Minha irmã Zell Bass não está morta. E você... Tirou o Sage. Levou embora o Sage. Marbully... Não tem mais o seu verdadeiro poder sem aquela música. Marbully agora é um... Lugar para sonhos e espíritos ruins. Interessante. Mas o quê? E daí? Eu não quero forasteiros e marbully. Isso é... Isso pra mim... Por mim está tudo bem. Hum... O quão... Quão mais você vai... Vai ser teimoso? Vai ficar teimando? A marbully que você conhecia não existe mais. Você só vai achar pesadelos. Abra os olhos para a realidade. Eu não vou libertar o Sage. Não importa o que você diga. Tudo bem. Eu não vou brigar com você. Eu não vou desistir da restauração de Marbully. Eu vou continuar lutando... Para fazer o sonho da minha irmã se tornar realidade. Caralho... A seria foi embora, mano. Parecia uma vassourinha a ela. Caralho, mano. Então tem que convencer o Fargo... A... Fazer a coisa certa, então... Ok... Caramba, mano. Beleza. Eles tretaram. E agora? Não, eu não vou jogar aqui, não. Sai fora. O que vai rolar agora, mano? Como é que a gente vai fazer a restauração de Marbully? Olha... Olha... Velho... Me desculpe, mas eu preciso trabalhar. Deixa eu passar. Vou perguntar sobre o Sage de Marbully. Nós estamos procurando pelo Sage de Marbully. Você sabe alguma coisa? Hum... Eu não acredito que ele... Tente em outro lugar. Agora, por favor... Eu preciso trabalhar. Beleza. Deve ser esse velho aí, mano. É, os demi-humanos... Eles são muito maltratados aqui, né? Eu quero ir para casa. É, não vou falar para a menina que Marbully é bonita, não. Eu tenho que... Eu tenho que... Limpar o chão. Deixa eu passar. Tudo bem. Não demora. Caralho! Aquele velho costumava ser o líder de Marbully. Mas agora ele está... Limpando os chãos do Zell Bass. Hum... Através dessa porta está o Grand Slam. Um mundo onde os fracos são a vítima dos mais fortes. Poder é justiça. Assim como o Capitão prega. De qualquer forma... Eu vou deixar você passar com a permissão do Capitão. Beleza. Ok, vamos lá. Espera, o Capitão está lá em cima. Vamos subir. Nós gostaríamos de ir pelo The Grand Slam. Oh, Grand Slam. Então você quer sangue? Eita porra, é uma arena? Diga-me... Ah... De onde vocês vieram? Marbully. O que? Marbully? O que estão fazendo aqui? Estamos procurando pelo Sage de Marbully. Me desculpe, mas... Ninguém... Não tem ninguém... Aqui no navio. Não tem ninguém assim no navio. Além do mais, eu não quero estranhos... Arruinando minha diversão no navio. Desculpe, eu não posso te garantir acesso. Filho da puta. Ah, mas seria divertido, não seria? Hum... A fundação dos Elbés é entretenimento. Entretenimento. O que você diz de tentar sua sorte? Tentar a sorte? É isso mesmo. Ah, tem um cassino. Ah, meu Deus do céu. Se você vencer, eu te dou acesso. Mas se você perder, que tal você me dar seu barco? Ô, filha da puta, mano. Ah, vambora. Beleza, ele vai me encontrar no cassino. Ô, filha da puta, velho. Que filho da puta, cara. Caralho, que filho da puta, cara. Vou ter que ganhar dele no cassino, mano. Aí não. Tem como salvar o jogo, não. Aí fodeu. Snap. Não, de novo não. Perdeu tudo. Desiste, velhote Snap. Você não tem o que precisa. Só continua fazendo o seu show. Em um dia desses, eu vou te dar um tapão na cara. Eu vou conseguir o dinheiro e ir embora desse navio. Mano, as pessoas do navio estão escravizadas, é isso? Parece que sim, né? Bem, bem, bem. Vamos lá. Aquele velho construiu uma baita dívida com o cassino. Então, agora ele me deve. Ele pertence a mim. Eu sugiro que você não deixe o mesmo acontecer com você. Filho da puta, velho. Peço desculpas todos, mas eu poderia ter a atenção de vocês. Eu preciso ter um jogo privado com esses cavaleiros. Filho da puta, meu irmão. Esse cara é um filho da puta. Você se importaria onde sai e deixar-nos sozinho por um tempo? Eu vou limpar toda a dívida que vocês tenham. Tô louco. Sério, capitão? Eita porra. Vamos embora. Os caras vão embora, mano. Capitão limpou a dívida. Capitão é bom. Melhor tomar cuidado. Pega leve com eles, capitão. Caralho, o cara tá rindo, mano. Obrigado a todos. Cara, tamo fudido, mano. Eu já tô até vendo a gente perdendo isso. Ok, vambora. Mortes súbitas. As regras são simples. Aperte Enter. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Se parar no Sul, a gente perde. Meu, se parar no Sul, a gente perde. Fudeu. Vambora. Ok. Não pode parar no Sul. Agora. Não. Ok. Ok. Perdemos? Puta que pariu. Perdemos o barco, mano. Vamos lá, filho da puta. Eu vou sair apertando. Eu vou sair apertando, mano. Eu perdi o barco, mano. Não é possível. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos pegar prêmio. Ah, que merda. Ganhei um osso. Mano. Perdemos o barco, cara. É isso? Filha da puta. Deixa eu subir e falar com ele. Vamos lá de novo. Vamos desafiar ele de novo, filho da puta. Eu vou sair apertando dessa vez. Vamos ver se a gente consegue. Então dá pra ficar desafiando ele de novo e de novo. Provavelmente. Vamos, filha da puta. Vamos. Vamos. Eu vou sair apertando o seu atalho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não, 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 não. Ah, não. Ah, não. Ah. Não é possível, cara. Ah, meu Deus do céu. Esse negócio é roubado. Não é possível. Não é possível. Vamos dar uma olhada no bar. Onde é que fica o bar? É aqui? É aqui. É aqui. Não, aqui não é o bar, não. Aqui é onde as pessoas comem. Restaurante. Onde que fica o bar? O bar acho que é aqui. Putz, o bar é embaixo? Dá uma relaxada no bar. Os dois idiotas de novo. Ah, não. Velho lá. Senhoras e senhores. Boas-vindas ao Snap. Um fantástico show de mágica. Fantástico show de mágica do Snap. Tem alguém aqui na audiência que gostaria de se voluntariar para o próximo truque? Que tal você, jovenzinha? Eu? Parece divertido, mas... Você não vai me cortar em dois ou me jogar um monte de faca, né? Nada a se preocupar, jovem moça. Você está em boas mãos com o Snap. Agora, por favor, suba no palco. Vamos embora. Agora, qual o seu nome? Jill. Hum. Vamos começar com uma coisa simples. Jill, você vai caminhar no ar. Você está se sentindo leve. Muito leve. 1 2 3 Ah, porra. Show de mágica dele. E agora, para o evento principal. Você vai se tornar uma cadeira. Eita, porra. E vai ser capaz de aguentar qualquer peso. 1 2 3 Isso não é uma cadeira, mas tudo bem. Eita, porra. O cara vai sentar nela. Passou a espada em cima e embaixo. Vê? Não tem... Não tem... É... Barbantes. Não tem nenhuma corda puxando a mulher. Ela ainda é capaz de aguentar um gordão como ele. Ok, então. Que tal se trouxéssemos Jill de volta? 1 2 3 Caralho, trouxe a mulher de volta. Então, como foi Jill? 1 Eu senti que eu não tinha controle do meu próprio corpo, mas não me machucou nem um pouco. Foi muito estranho. Muito obrigado pela sua assistência. Você é um charlatão. Provavelmente, você e ela planejaram tudo isso. Ih, mano. O cara tá acusando a gente. Você não acredita em mágica? Parece que eu tenho alguma coisa pra provar pra você. Sobo no palco. Ih, mano. Claro, vá em frente e faça o que tiver que fazer. Eu sei que tem um truque. Beleza. Você é um isqueirinho, né? Qual o seu nome? Jack. Muito bem, Jack. Vendo você tão impaciente pra ver mágica de verdade, aqui tá um dos meus favoritos. Eu vou se transformar num gato. Eu chamo de Catamorfosis. 1 2 3 Caralho, virou um gato preto. Então, o que você acha? Não tenha medo. Vou te fazer voltar de volta ao normal. 1 2 3 Você acredita em mim agora, Jack? Foi embora. Muito, muito obrigado pela sua assistência. Eu espero que todo mundo tenha gostado do show. É tudo isso por hoje. Até a próxima vez. Caralho, que show maneiro. Bora lá com a mulher. Como que ele transformou? Inacreditável. Aquilo foi assustador. Fiquei com arrepio. Cuidado com esse cara. Ih, mano. Beleza. Será que tem como falar com ele no camarim? Ah, não tem como não. Bom, a gente viu o show, né? A gente viu o show. Vamos lá em cima postar de novo. Ver se a gente ganha alguma coisa. Vamos lá falar com o Capitão de novo. Vamos lá, maluco. Vamos lá, maluco. Bora de novo, mano. Ah, vamos lá postar. Ai, cara. Não, cara. Eu tô até vindo, mano. Eu não vou nem chorar. Só vou tremer. Ah, mano. Não, não, cara. Não. De novo. Aí não, cara. Ai, não é possível, cara. O cara mandou a gente ir pro bar de novo, mano. Não, não, não. Eu não tô acreditando nisso, cara. Mais um show. Beleza. Senhoras e senhores, o show das facas. O gordo e o magro. Caralho. É, vou embora. Já foi. Esse é o show da faca. Vamos lá. Vamos lá perder de novo pro Capitão. Vamos lá, cara. Eu não quero perder de novo, não, cara. Ok, ele vai primeiro. Nossa, cara. Quase. Quase. Ele não perde. Ele não perde nunca, nunca, nunca. Não, né? Cara. Perde, maluco. Perde, maluco. Perde, maluco. Perde. Perde, cara. Não, 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 não. Ah, não. Eu não. Ah, cara, não. Esse cara tá de palhaçada comigo, mano. Esse cara me mandou ir pro bar de novo, cara. Não é possível. Vamos lá no bar de novo. Ah, os dois retardados lá, ó. Vambora, já vimos o show. Vambora. Ai, cara. Vamos lá tentar mais uma vez. Opa. Sem querer dar o destaque. Vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos lá perder de novo. Ai, cara. Vamos lá. Eu vou sair apertando. Eu não vou ficar pensando, mano. Faz diferença. Nossa, Quase, hein. Ai, perdeu. Ah, não. Perdeu, não. Ah, perdi de novo. Aí é palhaçada. Não é possível. Não é possível. Vamos ver. Será que a gente consegue der... Não. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos rápido. Vamos acelerar essa merda. Não é possível, mano. A gente vai ficar aqui o tipo... Porra, o tipo inteiro. Vai lá. Eu vou sair apertando. Vamos acelerar essa merda. Ah, não tem como acelerar o cassino. Olha que maravilha. Vamos lá. Ah, não tem como acelerar o cassino. Tudo bem. Não tá. Vamos lá. 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 Não, ele nunca perde, cara. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele não falhou nunca. Ele não falha. Não, 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 não. Ah, cara, não. Assim, mano. Não dá, cara. Não, não é possível, cara. não 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 vamos tentar mais uma vez só eu não tô muito não é possível mano rng é uma coisa que eu tenho nojo videogames vamos lá de novo vamos lá mais uma vez mano a gente não conseguiu só vou encerrar foda-se lá vamos lá erra maluco erra ah meu deus não erra cara ele não erra cara o o o o o o Ah não, galera É o seguinte Não, esse jogo tá de palhaçada Não é possível Botar uma merda Aí, mano Não Não, 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 não Uma merda de um RNG desse, cara Não, eu No próximo vídeo a gente volta aí, galera Beleza? Amanhã a gente volta com mais Cronocross aí Por que não? RNG nojento desse não vai rolar não Beleza? Falou